E se tu quer toma, 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 toma bebezona DJ Felipe Sonho, o som dos paredões Repertório do Pleman Esse é o repertório do Facil dos Malocas Ah, só via gosta Quando o borde lança o Passil dos Malocas Joga no ombro e um pouco ela provoca Se tu quer toma, 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 toma Se tu quer toma, 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 rabetona Se tu quer toma, 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 toma Toma rabetona, se tu quer toma, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, olha só, vai As novinhas gostam Quando o bonde lança o passinho dosvaloca Joga no ombrinho com o bobo, ela provoca Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Joga no ombrinho com o bobo Joga no ombrinho com o bobo Joga no ombrinho com o bobo, ela provoca E grita oi, oi As novinhas gostam Quando o bonde lança o passinho dosvaloca Joga no ombrinho com o bobo, ela provoca Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma rabetona Se tu quer, toma Tom, 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 toma Se tu quer, toma Toma As novinhas gostam Quando o bonde lança o passinho dosvaloca Joga no amplinho com o bumbum, ela provoca Se tu quer toma, toma a rabetona Se tu quer toma, toma a rabetona